Fala galerinha, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui esses 4 Bartops Esses 4 Bartops são um modelo comercial O que é isso, malvadeza? Por que comercial? Galera, esses aqui são, no caso, no moedeiro, tá? É na moeda, tá vendo ali de lado? Dá pra ver bem ali, ó Então, pessoal, colocou a moeda, ele dá o crédito, né? Vocês podem jogar Essas máquinas aqui vão ficar no estabelecimento, né? Aqui pra vocês, ó, Amigão Gamer Tá vendo, ó? Ele fez a marquise personalizada, né? Aqui com a gente E as artes também ficaram muito bonitas, ó Um God of War, né? Um Dragon Ball Um The King of Fighters e um Cavaleiro do Zodíaco, cara Eu achei muito bacana Com certeza essas máquinas vão fazer sucesso aonde estiver Eu achei muito legal 4 máquinas de uma vez Que festa, hein? Bacana, né? E todas elas, pessoal, com o moedeiro Dá pra ver ali no meio, tá vendo ali, ó Metálico ali, né, ó Ah, aqui tá mais escuro, mas dá pra ver lá também, ó Então, todas elas já estão prontinhas, já, né? Pra uso comercial Então, tá aí, pessoal Mais 4 máquinas que eu consigo mostrar pra vocês Antes de embalar e mandar embora Legal? Então, um forte abraço pra todos, pessoal Muito obrigado, como sempre, pela paciência Pela audiência Amigão Gamer Bacana, né? A ideia foi bem legal Bom, vamos lá Um abraço, então, pra todos Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.